o seu método como é que eu sei você falou da cebola né como é que eu sei que eu tô lá no núcleo assim que eu tô casca grossa que eu sou faixa preta seu caveira um mesmo assim cada pessoa vai ter um desenvolvimento particular a gente fala assim que nós não comparamos alunos entre faixas então por exemplo meu aluno faixa preta não precisa ser melhor do que meu aluno faixa laranja a comparação é entre ele como ele mesmo como ele era eu brinco assim o aluno chega altamente matável é altamente sabe aquele cara altamente matável e qualquer coisa poderia matá-lo assustá-lo machucá-lo ele vai ter uma jornada ali dentro o foco dele é todos os dias ele ser um pouco mais eficiente para se defender todos os dias ele trabalhar e se tornar mais competente em se proteger e proteger as pessoas que ele ama então a nossa missão é que sai de lá o cara que tem um por cento de chance de sobreviver um ataque sai dessa aula com dois show aqui um mês sai com três já é um lucro né pô para que tinha um por cento em dois dobrou e o treinamento vai trazendo isso vai aumentando o percentual de chance de sobrevivência e principalmente de livrar que ele enfrente um combate então esse é o nosso foco como é que eu sei que eu estou bom a gente costuma brincar que a gente tem um quartinho do pânico lá na nossa escola é um ambiente confinado bem menor do que esse aqui com as paredes emborrachadas um luz boate ou seja baixa luminosidade e 54 por cento das agressões acontecem baixa luminosidade então simula esse cenário lá a gente joga gás de pimenta a gente coloca seis caras contra um para dar porrada nele um cara com um simulacro de faca máquina de choque para que ele aprenda a lidar com medo e com a frustração e com a ansiedade de um cenário real pode crer então ali ele vai colocar tudo que ele aprendeu tecnicamente em prática sob pressão quando o cara passa por esse teste o que passar ele conseguiu sobreviver passar sobreviver né sem ser espancado né Ah você teria morrido aqui não conseguiu passar o seu inteiro é o vivo falou você tá acima da média da população porque o cidadão em geral hoje infelizmente nós estamos vivendo a domesticação do homem né a gente uma domesticação o cidadão o homem se está cada vez mais vulnerável cada vez mais sensível cada vez menos competente de lutar por si próprio pela sua família é difícil né você falar que a gente parece que a gente vive numa redoma de vidro né que é muito você tá protegido uma porra você não tá protegido de nada né em São Paulo nada te protege você tá por um tecrozinho cara eu sei que meu uma pedrada naquele vidro já era esquece não tem isso não é que você tá dentro do seu carro que está protegido não é que você tá dentro do Paris 6 está protegido mesmo dentro do seu prédio porra quanto prédio né invadido é difícil né essa coisa de de defesa pessoal é importante principalmente no contexto que a gente vive no Brasil né porque você tá na Europa e tu viajou bastante é completamente diferente é as ameaças são diferentes é né pô eu morei em Londres uma época cara eu saia com o salário do mês no bolso um chumaço de de pound e eu saia assim que você tá assim não vai que me roubam velho ninguém rouba ninguém aqui quando rouba é porra estatística é tipo é bizarro é exceção e aí com o tempo eu fui entendendo tipo assim não não é Brasil aqui é um outro nível de conforto aqui bicho você é roubado na rua de casa você é roubado na dentro da delegacia se duvidar é difícil é importante o seu trabalho é maravilhoso nesse sentido assim a minha minha missão de vida é trazer mais segurança para a vida das pessoas se tem uma coisa que eu odeio cara você vai fazer o que que você mais odeia nesse mundo que você mais odeia ele covardia contra uma pessoa que tá trabalhando a tá levando a sua vida preocupado em cuidar da sua família e trazer o companheiro de casa infelizmente 97% da população de forma estimada são pessoas comuns que não tem mais além de sete de combatente urbano três por cento são agraciados com a mentalidade que já nasceu com o cara que o cara é combativo que o cara consegue se defender mesmo sabendo nada o cara tem aquela pegada a imensa maioria não tem então a gente vive nessa domesticação do homem que se torna cada vez mais vítima né então cara eu fico muito revoltado quando eu vejo um pai de família um senhor tá trabalhando ali no pesado para ganhar um salário mínimo às vezes comer marmita com ovo nem vagabundo mais forte que nós mais jovem que nós mete a arma no cara bate no cara porque é vítima da sociedade então assim então eu quero trabalhar para essas pessoas que elas possam ter um estilo de vida mais seguro elas possam ter mais autoconfiança porque eu brinco assim a imensa maioria dos meus alunos nunca vão precisar dar um soco na vida eles vão precisar só que só a estima a autoestima melhor e se sentir apto a reagir se for necessário já muda a vida desse cara sim você imagina você andar em todo lugar com medo de tudo de todos cara isso não é vida e eu costumo dizer que há coisas que são piores do que a morte a pior coisa é morrer não cara para mim a pior coisa não é morrer para mim o sentimento de impotência é pior do que morrer você imagina o cenário que você tá andando e aí você tá com a sua família um vagabundo pula no trocado que hoje os caras não tem mais medo de pular com a família dentro chega lá o cara espanca os seus filhos estupra sua mulher na sua frente o cara isso para mim é pior do que a morte eu vi meus filhos ser espancado na mulher ser estuprada por um vagabundo é pior do que a morte então eu falo nosso foco é preparar o cidadão para ele não lidar com isso para que ele seja o cara que vai voltar para casa